De volta ao Solar Café, um programa que traz você para tomar um café conosco aqui em Atibaia. E hoje com o pessoal da GLD. E agora nós vamos falar um pouquinho com o Wagner Santos. O Wagner que é da Engenharia da Qualidade. Ele faz parte do desenvolvimento de negócios da GLD. É o responsável pelo desenvolvimento de negócios da GLD. E está há quatro anos no segmento. Fala um pouquinho sobre você, Wagner, primeiramente. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Os Guido e a equipe da Solar TV. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a experiência da GLD no mercado de energias renováveis. Em especial fotovoltaico. Bom, eu sou oriundo do mercado automotivo. Fiz carreira no mercado automotivo por 15 anos. Caminhei por todas as áreas do mercado automotivo. Especial na área de qualidade. Onde fui desde operacional até executivo, realmente. Em empresas multinacionais. E acabei conhecendo bastante da realidade do Brasil e também do mundo. Por ter trabalhado em empresas inglesas, americanas. Do que são as melhores práticas de qualidade do mercado. E em 2016, eu fui convidado a integrar um projeto de fotovoltaico no Brasil. Uma marca chinesa que se estabelecia aqui no país. E me convidou para iniciar a operação deles aqui no país. Então, ingressei nessa marca. Tive a oportunidade de viajar até a China. Conhecer a cultura. Viver um pouco da cultura deles. E foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Passei a admirar muito da cultura deles. Que tem muita relação. São os pioneiros. E onde tem a melhor e melhor tecnologia em termos de fotovoltaico no mundo. Uma experiência fantástica. Voltamos para o Brasil. Iniciamos essa operação de uma planta aqui em Campinas. Foi uma experiência fantástica. Enfim, é uma marca bem conhecida. Todos conhecem no mercado. Não atuo mais lá, mas é a BYD. Continuo tendo muitos amigos lá e respeitando muito a marca. Um abraço para o pessoal da BYD. Nós estivemos na InterSolar também lá. Um abraço para o pessoal também. E a sua integração aqui na GLD. Quando que foi? Ela ocorreu, o início da tratativa com a GLD ocorreu, inclusive, quando eu ainda estava na BYD. Que eu comecei a estruturação do negócio de geração distribuída com a equipe deles. Apesar de ser o responsável pela operação e por toda a manufatura da empresa. Eu, já no final do projeto grande que nós estávamos construindo lá. E já visualizando também um futuro promissor e diferente para esse mercado. A gente começou a desenvolver a solução completa. Solução de construção realmente de usinas e não apenas olhar para modos e tudo mais. E nós procuramos no mercado uma empresa de referência. Referência em qualidade. Já que representávamos uma marca que é referência em qualidade no mundo. E não foi difícil encontrar uma marca como a GLD. Geraldo e Roberto já eram parceiros nossos naquela época. Nos impressionaram muito naquela ocasião pela qualidade de informações e a forma estruturada como trabalhavam no desenvolvimento de negócios. E não houve dúvida em começar a trabalhar com eles como parceiros. Deixando a BYD para dar sequência no meu projeto de vida profissional. Eu então ingressei. Tomei aí, somando forças com a equipe da GLD. Fui convidado pelo Geraldo a me tornar um parceiro dele de negócios. Junto com o Roberto. E começamos então a fazer o desenvolvimento direto lá. Uma experiência fantástica. Tem sido uma experiência única. Uma experiência muito agregadora. Enfim, do ponto de vista de estar lidando com negócios no país todo. Gente com experiências diversas e tudo mais. E estar aportando um pouco mesmo dessa minha experiência da indústria. E de executivo do mercado, executivo da indústria. Agora nesse novo desafio na parte de desenvolvimento de negócios. Tem sido bem interessante essa ocasião. E tem bastante experiência para trocar e falar um pouquinho sobre como é que tem sido esses desenvolvimentos. Bom, Wagner, eu agradeço toda a sua apresentação. É importante saber com quem a gente fala. Eu vejo aí que a GLD tem todo um respeito sobre essas questões. E acho que o time de frente da GLD está bem composto só com feras do mercado. Falamos sobre projetos, falamos sobre segurança. E eu vejo que no mercado tem crescido também as empresas que trabalham a fixação desses projetos, dessas placas. Vai o meu abraço para a Inox Par. Experiente em fixação em Asinox. Com uma linha toda voltada para a energia fotovoltaica também. Embelecistem. Enfim, essa preocupação quanto à fixação. Acho que é uma preocupação porque ela vai de encontro com o tempo, com os diferentes climas. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre essa preocupação da GLD também quanto à fixação. Fundamental, Guido. A sua colocação fantástica é realmente salutar e um ponto que realmente o mercado precisa começar a olhar com outros olhos. Enfim, a gente tem visto muito isso nas diversas usinas que temos visitado e tudo mais. Às vezes encontrando até muita oportunidade realmente de melhoria nesse sentido. Bom, até como oriundo da manufatura de módulos fotovoltaicos, eu posso dizer o seguinte. É muito fácil ocorrer o seguinte. Você comprar um módulo de qualidade. Um módulo que tenha sido produzido nas melhores práticas de fabricação. Com qualidade garantida e tudo mais. E estragar esse módulo na instalação. É muito fácil disso ocorrer. Em especial, o módulo convencional que nós chamamos. O módulo com frame. O módulo com frame tem uma aparência externa de maior robustez. E é exatamente o contrário que ocorre. A face traseira do módulo convencional, ela não tem proteção. Ela tem apenas uma camada ali de um material plástico, chamado backsheet. E não apresenta resistência mecânica alguma. Então, qualquer tipo de toque ou de batida, ou coisa que ocorra na face traseira do módulo, obrigatoriamente vai causar um defeito na célula. Então, é muito importante o manuseio correto. A forma correta de aplicar esse módulo na estrutura. Fazer a fixação com o torque adequado. Primeiro apontar, colocar elas todas na posição correta. Só encostar o parafuso. Depois vir torqueando. A partir do momento que esteja com toda a estrutura acomodada, realmente. É fundamental para que isso ocorra da forma correta. A nossa equipe da GLD é toda treinada para fazer dessa forma. E nós garantimos que tudo é executado sempre da melhor forma, com relação a garantir que o módulo seja montado da forma correta. Existe, eu sou muito fã desse produto, o produto Double Glass. Esse sim é um módulo que apresenta muita proteção, porque ele tem proteção nas duas camadas. Ele tem vidro dos dois lados. Mas ele não é muito famoso no mercado. O mercado não gosta muito dele. Até talvez até por falta de conhecimento um pouco sobre o produto. Mas ele é um produto que tem muito mais proteção, realmente. Ele tem proteção de vidro na parte superior e na parte inferior. Os quase 260 mega instalados aí, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, foram feitos com esse tipo de módulo. E eles têm hoje performance garantida por muito mais do que 25 anos, que é o que é garantido pela manufatura. Então, é muito importante, seja em projeto de telhado, indústria, usina e tudo mais, que se tome muito cuidado no manuseio de módulo. O manuseio tem que ser adequado, não pode haver toque na face traseira, não pode durante a operação e manutenção jogar uma pedra ou coisa do tipo na face traseira. Isso não pode ocorrer porque você vai danificar o seu ativo. E apesar de ter sido construído e ter uma qualidade garantida desde a sua manufatura, você pode estragar ele na instalação. Então, é de fundamental importância cuidar da qualidade da instalação dos módulos. É muito importante. Eu vejo aqui também que vocês citaram alguns cuidados também quanto a equipamentos acessórios importantes para a segurança na produção da usina, ou seja, a instalação de solarímetro, sistema escada, CFTV. Você poderia descrever a utilização de cada sistema? O Roberto falou um pouquinho sobre isso na parte inicial aqui do nosso café. É muito importante a instalação. É opcional, na verdade, mas as empresas que buscam a qualidade do seu empreendimento têm buscado esse tipo de solução, que é a instalação do solarímetro. O solarímetro, basicamente, vai aferir a quantidade de radiação local e vai poder fazer uma comparação através de softwares, o sistema escada, que é o mais utilizado aí, sobre a real performance do seu sistema. Se você tiver tido um problema na instalação, como eu acabei de dizer agora aqui, de instalação executada por pessoas não habilitadas ou que tenha realmente feito coisas erradas e danificaram o seu módulo, através desse tipo de sistema você vai poder aferir e vai observar realmente que houve um problema ali na sua instalação. Nós, a GLD, queremos que isso não ocorra. Nós planejamos isso de forma antecipada para que não ocorra. Mas se ocorrer esse tipo de situação, esse sistema vai poder detectar. Bom, Wagner, ainda falando sobre a manutenção, qualidade de tudo isso, vamos entrar na questão também da limpeza desses equipamentos, desses módulos. Acho que as pessoas querem saber quais são os cuidados que devem ter nessa limpeza, qual é a limpeza correta a se fazer, aquela que não pode ser feita. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ok. Isso também é um tópico importante do aspecto de qualidade nas usinas. Então, dentro da operação e manutenção, como o Geraldo falou já com muita propriedade, agora anteriormente, existe a principal atividade da operação e manutenção é a lavagem de módulos. Então, é recomendado, a depender da exposição, a poeira e tudo mais, que seja executada uma lavagem a cada três meses, a seis meses. Existem locais onde você tem que limpar até antes isso. E assim também, um outro ponto que é importante em operação e manutenção é a roçagrama e tudo mais. Isso para a qualidade também dos módulos é super importante. Você não pode exercer uma pressão excessiva na face superior do módulo. Hoje tem alguns equipamentos automatizados aí, que a gente percebe que não tem um controle de pressão adequado, aquelas espumas rotativas que fazem a lavagem, como o lava-jato de veículo, por exemplo. Eu vejo gente aplicando isso muito. Não que aquilo seja proibido, não é proibido, até é permitido, mas há que se tomar um cuidado com a pressão a ser aplicada na superfície do módulo. Como eu acabei de dizer aqui, ele é um módulo que tem apenas um vidro e que não pode sofrer pressão excessiva na sua superfície superior. E não pode receber nenhuma pressão na superfície inferior. Então há que se tomar muito cuidado também na lavagem de módulos para não danificar o seu módulo e mais uma vez estragar o ativo que você ali investiu para a geração de energia. Só uma curiosidade. Já tem hoje empresas específicas especializadas nessa limpeza? Ou de repente é uma ideia boa para você que está nos assistindo, de repente pensar em montar uma empresa específica para isso? A GLD é uma empresa que está se estruturando para essa atividade. O Geraldo teve uma ideia desenvolvida muito interessante de uma lavagem sem o contato dos módulos, sem o contato com escova, por uma máquina que ele desenvolveu, que é know-how da empresa, protegendo a propriedade intelectual da empresa. Eu não consigo entrar em muitos detalhes disso, mas é uma lavagem sem contato direto de escovas e tudo mais. É possível fazer a limpeza de módulos dessa forma. E por que isso é importante? Porque você vai acabar inserindo ali na superfície, não exatamente na superfície, mas na célula fotovoltaica que está ali logo abaixo do vidro, você pode estar inserindo tensões ali, causando microfissuras, e essas microfissuras vão causar obrigatoriamente perda de potência ali no módulo. Nós mesmo temos, a GLD tem a solução pronta para a operação e manutenção, sem contato com a superfície dos módulos já desenvolvida. Excelente, está vendo? A qualidade tem tudo, num lugar só. Bacana isso. Bom, Wagner, vamos entrar um pouquinho no assunto de desenvolvimento de negócios em usinas fotovoltaicas, que é um dos tópicos aqui, um dos últimos tópicos. A gente vai falar um pouquinho sobre geração junto à carga, as tarifas de energia, localização adequada, os tipos de usinas de solo, a capacidade de investimento e decisão para o investimento final. Fala um pouquinho para a gente sobre esses tópicos. Ótimo, Guido, obrigado pela pergunta. Vamos mudar um pouco o tema, então. Vamos começar a falar um pouco sobre desenvolvimento de negócios, que também é atribuição minha dentro da empresa. Bom, hoje em dia, o negócio de fotovoltaico é uma excelente oportunidade de negócio. Existem empreendimentos hoje, como as populares fazendas solares, de geração distribuída, que hoje elas aportam rendimentos próximo a casa de 20% de rentabilidade anual. A depender de alguns fatores que eu vou enumerar agora aqui, realmente pode se tornar um excelente negócio. Ou seja, tem muita gente hoje que investia seu dinheiro em mercado imobiliário, em bolsa de valores, em outros tipos de investimento de médio risco, ou até de alto risco, que estão migrando para essa modalidade de investimento em usinas fotovoltaicas. E nós temos dentro da GLD hoje a capacidade e a experiência. Desenvolvemos, inclusive, uma parceria recente com um grupo grande de franquias no Brasil, o maior grupo de franquias do Brasil, aliás, que é a Solar Prime. Então, hoje, a gente faz o desenvolvimento de todas as soluções de usinas fotovoltaicas dentro do grupo Solar Prime. Então, a gente continua, está fazendo um trabalho excelente lá dentro, estamos muito satisfeitos, estamos trazendo também a satisfação dos franqueados e da própria franquia nesse desenvolvimento de negócios. E a gente desenvolveu ali um mapinha dos temas que são importantes para o desenvolvimento do negócio. exatamente para ver se existe real viabilidade na construção da usina ou não. Nem sempre, apesar de ser um excelente negócio, nem sempre todos os desenvolvimentos que se pretende fazer realmente vão se tornar um bom investimento. Então, hoje, nós temos um roteirozinho desenvolvido, com checklist formalizado e tudo mais, onde você analisa pontos importantes. O primeiro ponto desse roteiro de desenvolvimento e o mais importante é exatamente a tarifa de energia. A tarifa de energia, ela vai dizer muito sobre a rentabilidade do projeto. Você hoje não vende energia, você vende cotas de geração de energia. A fazenda tem que estar presente na mesma área de concessão que a empresa, que o tomador de crédito tem o seu consumo. Então, por exemplo, o sócio, o cotista dessa usina, ele vai tomar os créditos da mesma área de geração. Então, por exemplo, não é permitido, por exemplo, um cliente da Electro construir uma usina numa área que seja de concessão da CPFL, por exemplo. Isso não é permitido. Então, você tem que construir uma fazenda da Electro dentro de uma própria área da Electro. Não tem necessariamente que ser junto à carga. Pode ser remoto, pode ser num outro local. não precisa exatamente ser ali no mesmo local. A geração junto à carga apresenta uma vantagem. Ela vai desobrigar você a fazer uma contratação dupla de demanda. Ou seja, você já tem uma contratação de demanda ali, então você aproveita essa sua contratação de demanda e faz a geração de carga ali. Obviamente, isso aumenta muito a rentabilidade do negócio. Mas também é possível fazer a geração em autoconsumo remoto, que é uma outra modalidade. Ou seja, você cria uma usina num outro local e manda os créditos exclusivamente para aquela área de consumo. Uma indústria, um supermercado, enfim, um grande consumidor pode ter uma usina que fica a 100 quilômetros, contanto que esteja dentro da mesma área de concessão da sua usina, e ainda assim é permitido que seja feito isso. É o autoconsumo remoto. E existe ainda uma outra modalidade que é um pouco menos rentável, mas também é um bom negócio em locais onde tem tarifa de energia muito alta, que é a geração compartilhada. Os famosos condomínios de energia ou consórcios. Essa modalidade tem a incidência de CMS, ela vai ter uma cobrança de demanda, e isso obviamente traz um pouco da rentabilidade, mas ainda assim é um excelente negócio. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, o que é fundamental? É ter uma tarifa de energia que faz bastante sentido. Tarifas de energia hoje, na casa de 80 centavos, 90 centavos, um real, ou acima de um real, como o Rio de Janeiro, por exemplo, elas se tornam muito atrativas para esse tipo de investimento. Por quê? Porque o cara que está investindo nisso, ele vai ser remunerado por aquele valor de tarifa. Então, isso acaba trazendo uma rentabilidade muito alta, realmente, para o negócio. Um outro ponto importante é a localização dessa usina. A usina tem necessariamente que estar localizada numa área onde seja possível se conectar à rede de distribuição, a uma rede de média tensão, de preferência, e o terreno tem que ser apto à construção disso. Ele tem que ser, na medida do possível, plano, se tiver uma pequena inclinação, que seja uma inclinação para o norte geográfico, que é favorável à geração de energia, para evitar perdas e tudo mais, e para reduzir o custo realmente da construção. Então, a gente também faz esse tipo de análise do tipo de terreno que tem lá. A concessionária vai ter que dar o parecer de acesso, e quando a rede está bem localizada, ou seja, o terreno está próximo à linha de média tensão, com uma carga não muito extrapolada, ou coisa do tipo, geralmente você não tem problema com a obtenção do parecer de acesso. Existem diversos tipos de usina. É possível se construir usinas em solo, que a grande maioria das usinas hoje são feitas dessa forma. Mas existe, por exemplo, uma modalidade ainda pouco explorada no Brasil, que são as usinas em carport, ou seja, aqueles estacionamentos de shopping, estacionamentos de grandes parques de diversão, enfim. Recentemente, um grande parque de diversão do país nos procurou para fazer um desenvolvimento, nesse sentido, de uma possível fazenda utilizando carports. De certa forma, você vai aliar a geração de energia com comodidade ao seu cliente, que para o seu carro ali na sombrinha, e ainda gera a energia para o parque. Então, tem diversos tipos de desenvolvimento. As estruturas podem ser fixas na estrutura de solo, voltando um pouco para a estrutura de solo. Ela pode ser fixa ou pode ser tracker, o tracker seguidor solar. No tracker, você tem aí, hoje tem grandes empresas estabelecidas no Brasil, tanto empresas nacionais como multinacionais, que estão muito bem estabelecidas aqui, e que são realmente um bom negócio para usinas de solo. É isso. Um último ponto que é importante, a falar em termos de desenvolvimento, óbvio, é a capacidade de investimento. Isso não é barato. Uma usina solar hoje não é barata. Ela fica ali na casa dos seus, entre 3 e 4 reais, a depender muito de tudo isso que eu já falei aqui, de custo por watt pico. Quando eu falo de watt pico, é potência real de módulos instalados ali. Então, é um investimento que fica na casa dos milhões. Nem todo mundo que deseja, não é simplesmente que eu tenha um terreno bom em algum lugar, que eu posso construir uma usina lá. Você tem que ter capacidade de tomar investimento. Tomar essa grana aí, seja de banco, seja de fundos de investimento, ou até capital próprio, que você pode aportar nisso. E hoje tem excelentes opções de financiamento, seja de bancos públicos ou privados. Existe uma... O banco público, ele vai obrigar o conteúdo nacional, que de certa forma acaba encarecendo um pouquinho o projeto, mas ainda assim, as taxas de investimento, as taxas de juros são boas e acabam compensando esse investimento um pouco mais alto. Mas hoje tem, o mercado está financiando realmente empreendimentos fotovoltaicos. E eu sempre digo o seguinte, se a empresa tem uma tarifa de energia, se a análise de viabilidade toda apresenta uma tarifa de energia alta, um terreno com boa capacidade de conexão, e o dinheiro está disponível, eu digo o seguinte, esse cara vai construir uma usina fotovoltaica, porque ele vai ganhar dinheiro com isso. Então é importante você cuidar de clientes como esse e procurar mesmo trabalhar próximo a eles, estabelecer parcerias com esse tipo de cliente e apresentar esse tipo de solução para o seu amigo investidor, seu amigo que pretende ganhar dinheiro de uma forma diferenciada. Como o Geraldo já falou com bastante propriedade também anteriormente, é um investimento parecido com o investimento imobiliário. Quem constrói um condomínio de casas para vender casas ou alugar casas, pode perfeitamente construir um condomínio de geração de energia e vender cotas desse seu gerador de energia ou alugar cotas, que é possível também. Tudo isso de forma muito bem estruturada, como o Geraldo já disse, temos parceiros para a estruturação jurídica desse tipo de negócio e fazemos isso de forma bastante tranquila. Não é investimento de risco hoje, no sentido jurídico, tributário, porque existem realmente especialistas hoje já nessa modalidade de negócio. E a GLD está aqui para aportar toda essa sua experiência com o desenvolvimento de negócios e desenvolver o melhor negócio para você, cliente que pretende investir em usinas fotovoltaicas. Está bem? Obrigado, Wagner. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Wagner, Roberto, Geraldo, nosso presidente da GLD. E dizer que as portas estão abertas para vocês aqui na Solar TV. Esse é um de muitos programas onde nós trazemos você, a sua empresa, para tomar um café conosco. Obrigado mais uma vez à GLD. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa empresa, é só acessar os meios de comunicação, ao site. E esperamos você no próximo programa para vir tomar um café conosco aqui no nosso Solar Café. Solar Café, a TV que toma um café com você.